Olá, está começando mais um Justiça do Trabalho na TV produzido pelo Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina. O que precisa ser entendido sobre as características das diferentes gerações que povoam os ambientes corporativos para que se possa amenizar eventuais choques entre elas. Para conversar sobre o assunto, a nossa convidada de hoje é a consultora Eline Kulok, que é formada em Administração de Empresas e MBA Executivo pela COPEAD, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eline também é palestrante sobre temas ligados a recursos humanos e escreve artigos sobre as tendências das organizações e seus funcionários. Muito bem, Eline, é um prazer tê-la conosco. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu começo a nossa entrevista provocando esse assunto que é das diferentes gerações, os chamados baby boomers, passando pela geração X até a geração Y. Eu gostaria que você contextualizasse essas diferentes gerações e desse as principais características delas. É um prazer estar aqui com você, Wanderlei. Eu acho o seguinte, eu acho que uma história determina uma cultura que determina um comportamento. A gente tem que olhar para as gerações conforme a história do Brasil foi acontecendo. E eu digo que não adianta olhar em outros países, porque certamente as gerações de cada país passou, as gerações passaram por situações diferentes. Então o comportamento das pessoas vai ser diferente. Eu diria que no Brasil a gente tem uma geração dos veteranos, conhecida como geração dos veteranos, que foi a geração que participou da Segunda Guerra Mundial, de 1922 a 1943. E não adianta dizer que o Brasil não entrou na guerra, porque meu pai foi como voluntário na guerra. Então a gente sabe que o Brasil participou. Era a geração, eu diria, a geração do rádio. Na área da tecnologia a gente tinha o rádio. É uma geração muito autoritária, uma geração que obedece ao comando, porque era uma questão de sobrevivência. Você tinha que sobreviver. Então alguém mandava e você obedecia. Não havia um questionamento sobre isso. E essa geração, então, depois dela, veio a geração dos baby boomers, que é quando a guerra acabou, de 43 a 60, é o fim da guerra, esse pessoal voltou para casa e começou a fazer filho. Tinha que povoar o mundo de novo. Então teve um boom de bebês. Então é a geração baby boomer. Essa geração foi educada dessa maneira, de uma maneira mais autoritária, sem muito espaço para falar. A gente já chamava o pai de senhor e senhora, que a gente está perdendo esse contato hoje em dia. Essa é a geração da televisão. Já não é mais a geração do rádio. Depois disso vem a geração X, conhecida como X, de 60 a 80, que pega uma mudança, porque a geração dos baby boomers pegou a ditadura. E aí vem uma geração X, que é a geração da transição. Pegou a mudança das moedas no Brasil, foi na rua passear pelo Collor, pelo plano de mudança do Brasil. É a geração que participou da redemocratização desse país. É uma geração que já não aceita mais essa coisa tão autoritária, que começa a querer mais tempo para si própria. É uma geração que lida com aqui e agora, porque vários choques de mudança de moeda, várias coisas foram acontecendo no decorrer dessa história. E aí vem a geração Y, que é a geração do iPod, como eu chamo. iPod nos dois sentidos. iPod tudo. iPod qualquer coisa. Porque foram educados pelos seus pais. Seus pais não queriam mais uma educação tão autoritária. Deram para eles a liberdade de falar o que pensam, de se expressarem. É a geração do yes, you can. Eu posso tudo. Então, é a geração que foi educada para ter uma autoestima mais forte do que as outras gerações brasileiras tiveram. Então, é uma geração que acha que pode tudo. E não admite muita comparação quando a gente tenta explicar. Ah, mas o meu tempo foi assim. E eles sempre têm uma resposta pronta. É muito interessante porque eu acho que não adianta para a gente dizer para os nossos filhos ou para os nossos funcionários mais jovens, não importa se isso se aplica a todo mundo, a toda uma questão de gerações. Não adianta dizer, no meu tempo era diferente. Adianta sim dizer o seguinte, vamos discutir as gerações? Porque nesse momento a gente para, tenta sair do papel que a gente está vivendo ali e dizer, olha, houve um tempo em que era assim e assim assado, o meu não era melhor, o meu não era pior, era só diferente. Portanto, eu tenho reações, comportamentos que são diferentes em função das coisas que eu aprendi e vivi. Vamos ver como é que a gente pode lidar com isso? Normalmente esse tipo de argumento que os pais usam é até para mostrar que o elenco, o leque de dificuldades pelos quais passou foi muito grande, até para que os mais novos entendam que a coisa não deve trilhar por um caminho assim da extrema facilidade em todo sentido, só da cobrança, que é o que se costuma fazer com muita intensidade. No entanto, a dificuldade para que se aceite isso é muito grande. Na verdade, houve uma questão também que a gente reduziu o número de filhos. O Brasil passou, então quando a gente tinha cinco irmãos, seis irmãos, a gente agora tem três, dois filhos, um filho, tem famílias que não querem filhos. Então a gente passa a dar mais atenção a esse filho, que é único, ou que está só numa dupla. A gente começou a conquistar melhorias na nossa vida, quis dar para os nossos filhos um quarto com televisão, com aparelho de som, e a gente foi criando a toca. O convívio na sala deixou de existir. Cada um quer ir para o seu quarto, assistir ao seu canal de televisão, entrar na sua mídia social, e eu brinco que quando a gente quer chamar para o jantar, a gente interfona, ou a gente bota numa mídia social, dizendo que a gente foi criando uma geração um pouco mais egoísta. Não que essa geração seja egoísta, mas em comparação com outras gerações, ela é mais egoísta do que outras gerações. Tá certo. Bom, como especialista em recursos humanos, a senhora tem observado aí conflitos significativos entre a nova geração, a Y, e a anterior a X, no ambiente de trabalho. E se há quais os principais conflitos que a senhora tem observado? Eu vejo umas coisas interessantes. Essa geração nova é a geração do prazer. Eles querem ter prazer agora. Então, não adianta me prometer o reino dos céus, porque eu quero ter um prazer. Eu estou vendo meu pai e minha mãe estão se aposentando, com dificuldade de repensar seus valores na vida, o que vão fazer. Portanto, eu não sei o que vai acontecer no futuro. O mundo gira muito rápido, o mundo é plano, a gente vê o que está acontecendo em cada país. Eu quero esse prazer agora. Esse é um jovem que não aceita autoridade da mesma maneira. Ele tem um enfrentamento maior, portanto, ele questiona, a geração do questionamento. Você tem que chegar em casa até a meia-noite. Por quê? Por quê? Você tem aula amanhã e tem que dormir um pouco. Por quê? Mas por que eu não posso dormir no menor de horas? O meu corpo não precisa desse número de horas. E a gente não sabe lidar com essa argumentação, porque a gente não questionava dessa maneira. Então, o conflito está no ambiente de trabalho, está no mesmo conflito que a gente tem em casa, quando a geração começa a questionar, e a gente não está acostumado com o questionamento, porque a gente não questionava. Então, essa geração começa a nos enfrentar, e isso nos dá um certo medo também. A gente não sabe como lidar, a gente não sabe qual vai ser a nossa reação. É uma geração que tem mais dificuldade em lidar com a frustração. Quando essa frustração aparece, esse pessoal parece não aceitar, e aí só a experiência mesmo vai dar para lidar com isso. E é uma geração que pensa a curto prazo. Como eles não sabem como vai ser o mundo a longo prazo, a gente tinha uma noção, a gente achava que tinha uma noção de como seria o mundo. Essa geração não sabe, sabe que não sabe, e, portanto, não adianta pensar no futuro. É uma geração do curto prazo. Muito bem, consultora Eline, nós precisamos chamar a um rápido intervalo. Nós voltamos em seguida, só um instante. Tchau. 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 Tchau.